Olá Sr. Silvano, bom dia. Como está? Nós estamos aqui a fazer uma ação de captação de dinheiro para pessoas carenciadas comprarem medicamentos. E vou-lhe pedir, se entender, uma contribuição no final aqui da sua venda, está bem? É importante porque ajuda pessoas, não só crianças como de todas as idades. Que estão cada vez mais necessitadas, neste caso, medicamentos. E como eu trabalho na indústria farmacêutica, tenho muito gosto nisso. As farmácias recebem todos os dias muitas pessoas que, infelizmente, são carenciadas. E muitas pessoas que, graças a Deus, também podem, obviamente, dar algo a essas pessoas carenciadas. Portanto, nós julgamos que é um local oportuno para fazer uma campanha de agregação de meios, que se dirige, essencialmente, às pessoas poderem usufruir de medicamentos que, em muitas circunstâncias, não conseguem. Desde o evento da pandemia, naturalmente, essas dificuldades têm aumentado. E, portanto, sentimos que há muitas pessoas que, efetivamente, não podem adquirir os medicamentos por insuficiência económica. Ou, muitas vezes, optam por produtos mais económicos, exatamente porque não têm capacidade de os comprar, os mais caros são. Podem ter a certeza que este projeto se dirige aos mais pobres, dentre os mais pobres. Nós já cobrimos, nesta altura, mais de 28 mil beneficiários. É um esforço enorme para uma associação da sociedade civil. Um esforço enorme. E, portanto, pedimos às pessoas que cumpram a segunda parte do artigo 1º da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Somos todos iguais em direitos e dignidade. Obrigada.